Olá, meninas! Novidades pra amanhã, dia 1º de junho, tá? O horário continua o mesmo, dá meio-dia às seis, tá bom? Vamos lá, amanhã eu tenho o correio, tá? Gente, os valores que eu vou falar já estão com descontinho, débito, dinheiro, pix, transferência. Agora, quer fazer no crédito em 18 vezes, pode fazer, tá? Só que daí é o precinho da etiqueta, não tem os 10%. Blusa, blus size. Esse aqui é um tamanho G5. G5 por apenas 18 reais, meninas. Calça. Esse daqui é um tamanho GG, mas é um GG, é uma pantalona, tá? Um GG não muito grande. Ela está por 18 reais também. Blusinha, tamanho G. Ah, caiu o precinho, viu, Melco? 18 reais. Não, tá aqui, ó. Caiu agora, porque é aquele papelzinho. Gente, ó, veio bastante de academia. Bermuda de academia. Essa daqui é um tamanho GG, tá? Mas eu acho que um G também serve, ó. Ela está por 18 reais. Ó, gente, essa daqui é uma pantacur, tá? Ela marca GG, mas é esse um G pequeno, tá, meninas? Ó, por 18 reais também. Mais uma bermuda de academia. Eu vou rapidinho, porque agora eu estou pôndo 60 peças por dia, gente, ó. Mais uma bermuda de academia. Também por 18 reais, tamanho G ou GG, tá? Porque estica. Mais uma pantalona. Essa daqui é um tamanho GG, mas que nem eu falei, tá? Eu acho que um G fica melhor, ó. 18 reais também, tá? Essa pantalona. Blusa, tamanho G3. Na verdade, é tipo um camisete, né, ó. Porque é toda de botãozinho. Tamanho G3, 22,50. Essa daqui, meninas, é um tamanho 52. Olha que peça bonita. Achei linda. Tamanho 52 por... Acho que caiu também aqui, ó. 22,50. Esse aqui é um vestido. Ele é um tamanho... Ai, gente, esse aqui acho que é um G3, tá, ó. É um vestido com rendinha. Tamanho G3 por 31,50. Mais uma peça plus size. Tem peça do P ao G5, ou um G3, tá? Ela também é um tamanho, meninas, ó. Um G3, tá? Ó, ela tem detalhe atrás. Ela está por 22,50. Camisete, tamanho 56. Ó, gente. Tamanho 56. Olha que linda a listradinha. 31,50. Mais uma blusa. Essa daqui é um G3. Ó. Um detalhe atrás. Ela está por 22,50. Lembrando que a gente tem no Instagram, no Face, curte lá, tá, gente? A gente também tem a no YouTube agora também, tá? Porque tem muita gente que não tem nem Face, nem Instagram. Olha que linda essa peça. Essa daqui é um tamanho, menina. XXG. É um G2, tá? 31,50. Essa daqui, ela é um G4, tá? Ó. Olha que linda essa peça. Parece duas peças, mas é uma. Ela está por 31,50. Essa blusa daqui, essa blusa é um G4, que nem aquela outra. Gente, aproveita essa numeração. 31,50, que é muito difícil vir. Vestidinho básico G4, 18 reais, ó. Vestidinho G4, 18 reais. Esse aqui já é um vestido tamanho M, 31,50, ó, com manguinha. Olha que lindo, gente. Lindinho esse vestido. Sainha. Ela veste um P, veste um M, porque ela estica super bem, ó. Olha os motões dela, que linda. Ele está por 27 reais. Calça masculina, gente. A gente vai dobrar e deixar ali, ó. Da Hering, masculina. Tá linda essa calça. Tamanho 46, por 31,50, tá? Então, a calça masculina, a gente vai dobrar, vai deixar aqui no balcão, porque só tem ela, tá? 31,50, tamanho 46, da Hering. Marquinha boa. Camisa xadrez feminina. Ela é tamanho P, mas veste um M também, tá? 27 reais. Camisetinha, tamanho M, tá? Mais loutinha. Ela está por 18 reais. Camisa, tamanho G, mas é aquele G pequeno, tá, meninas? Ó, um G pequeno. Ela vai estar por 27 reais. Essa daqui é uma blusinha toda de poá. Olha que linda essa peça. Bem delicadinha, bem romântica. Ela é tamanho M, está por 18 reais. Essa daqui é uma de friozinho, tamanho M, basiquinha. Veste P, o M, 18 reais também. Coletinho, gente, ó, tamanho M, 40 reais. Gente, é lindo, ó. Bem... Olha aqui o pelinho, que bonito. Tamanho M, tá? Veio também esse vestido. Ele marca GG, mas não é. Veste um G, tá? Um G não muito grande. Olha que lindo. Por 40 reais. Ele... Esse aqui colete, tamanho M, é da Mural. Marquinha, ótimo esse colete. Mais compridinho ele é, tá, ó. Ele não é tão curto, não. Ele está por 40 reais. Veio também essa blusa. Tamanho G5, 27 reais. Olha que linda essa peça por 27 reais. Shorts novo, meninas, ó. Shortinho novo da Empório. Aproveita, tá, gente? Ó, Empório. Tamanho 46, com lycra. Novo. Ele está por 49,50. Gente, esse vestido tá lindo. A gente vendeu um dele hoje, em outra cor. Olha que lindo. Meninas, que lindo esse vestido. 49,50, tamanho M. Veio esse também, tamanho... Ele marca G, meninas, ó. Mas é um G pequeno, tá? 49,50 também. Esse aqui é com bojo. Esse vestido é plus size, da Realiste Plus. 49,50. Olha que vestido mais lindo, gente. Meninas, tá lindo esse vestido aqui, ó. Plus size, tá? Ele é um tamanho... Eu tinha visto. Acho que é 54 o tamanho dele, viu? Aqui, ó. Pera aí. Rapidinho. Tamanho 56, novo, tá? Veio também este blazer XG, novo. Olha que lindo, gente. Plus size. Sabem como é difícil? Por 49,50, tá? Lindo. Calça tamanho 52, 31,50. Gente, tem bastante lycra. Olha a cor que linda que tá essa calça com detalhe. Ó, 31,50. Mais uma calça. Ela é tamanho 54 por 31,50. Feminina, tá? Com lycra. Esse aqui é um conjunto. Ele é um tamanho GG, mas é este G, tá? Ó. Ele tá por 36 reais o conjunto, ó. É a blusa. E a calça, meninas. Ó, 36 reais, tá? Veste um G tranquilo. Esse aqui é estilo um sobretudo, ó. Bem quentinho. Ele é tamanho G3, mas veste um G, tá, meninas? Porque ele não é muito grande, não. 36 reais apenas. Olha que graça. E é bem quentinho. Veio também esta calça leg nova. Ela é tamanho GG. Veste um GG, leg nova. 27 reais. Veio esta blusa. Tamanho G. 13,50. Veio este blazer G5. Olha que lindo, gente. 45 reais, tá, meninas? Ó. G5 esse blazer. Esse também é uma peça maravilhosa. É 45 reais, gente. Ó. É um GG, G1, G2, tá? Até G5 serve, ó. Porque o modelinho dela dá pra ser bastante numeração. Esse aqui, meninas, olha, é um tamanho M. É uma jaquetinha que pode ser aquela de andar de moto. Olha que legal. Tem bolso aqui. Tá, ó. Só que ela tá com... Aqui, tá vendo? O zipinho aqui quebrou. Então, ela vai sair, meninas, por apenas... 35 reais, tá? Ela é tamanho M. Por apenas 35 reais a gente vai fazer essa jaquetinha. E é super quentinha, tá? Veio também este aqui, que é o macaquinho. Tamanho M de poá. 45 reais, novo. Esse vestido também é novo. Ele é tamanho M. Ele é mais soltinho. 45 reais. Essa calça, gente, tá uma graça. Ela é tamanho M. Ela vem com cinto, novinha. Olha que calça linda. 45 reais é o que eu tô usando agora. Essa calça aqui, ela é flare. Ela é tamanho 40. Ó. 27 reais essa calça. Esse aqui também é um macaquinho, tá? Ele veste um P, veste um M, tá? 45 reais. Esse aqui, gente, é um vestido. Ele é tamanho G. Eu acho que é midi esse vestido, tá? Ó. Vem o cinto. Lindo esse vestido. Por apenas 45 reais. Veio esse também, ó. Tamanho 40. Ele é GG, tá, meninas? Ele é bem grandinho, tá? Ele é tamanho GG, por 36 reais. 36 esse, tá, meninas? E 45 reais esse, tá? Veio também esse outro vestido, tamanho P, ó. Ele é um vestidinho. Ele é abertinho aqui pra parecer um conjuntinho. Ele marca tamanho P, mas eu acho que um M serve, tá? 31,50. Veio esse também. Olha que lindo. De frio. Esse aqui também, tá? Veste um G, GG, G1, G2. 36 reais. E veio essa calça, tamanho 54. 18 reais, meninas, ó. Tamanho 54, tá? E vieram pecinhas, mais pecinhas da Emporio. A gente conseguiu, ó. Tamanho 44. Essa saia linda com lycra da Emporio. Tá, gente? 60 reais. Veio também esta outra saia. 60 reais, ó. Tamanho 38. Olha que linda. Com lycra. Veio essa calça aqui da Emporio, tamanho 48. Ela é flare, tá, meninas? Ó. Ela é flare, olha. Ela é abertinha. Olha que coisa mais linda essa calça da Emporio. Ela era na loja, meninas, ó. 165. Aqui, 60 reais. E veio também essa outra saia da Emporio, tamanho 38. Gente, olha que saia linda. 60 reais, tá? Vamos lá para os sapatos rapidinho. Veio esse chutes. Ele é tamanho 37 por 27 reais. Veio essa outra sandália. Que eu não sei onde está o pé, mas eu vou aqui. Ó. Da chutes. Olha que sandália linda. Ela é assim, gente, ó. Olha que luxo, ó. Luz da... Não, é chutes, perdão. Era 340 na loja, meninas. Aqui, 36 reais essa sandália linda da chutes. E veio essa bolsa linda. Eu vi ela usada, gente. Ela é usada também, mas eu vi no LX. Pode ver. É da Arezzo original. Eu vi ela usada por 180, 200, até 250, tá? Aqui vai estar por 70 reais essa mochilinha original da Arezzo. Não é chutes, não. É Arezzo, tá? Ó. Arezzo, tá? Tem que passar um paninho nela, fica show. Então, eu vi ela usada. De 180 a 250 usada. Igualzinha a essa. Aqui no brechó, essa mochilinha da Arezzo. Original, por apenas 70 reais, tá? 70 reais. Olha que graça essa mochilinha. Amei, gente. Então, é isso. Gente, sobre desapego. É assim, ó. Não é tudo que a gente pega. Então, a gente tem que, né? Dar uma avaliada pra ver se a gente vai pegar. Olha, é legal que tá vindo peças maiores. Se você fez bariátrica, se você emagreceu, traz pra gente que a gente compra seu lote, tá? Então, assim, a gente faz uma avaliação. Não é tudo. Por isso que, às vezes, eu peço pra pessoa mandar alguma foto no WhatsApp pra gente ter uma noção. Porque, às vezes, a pessoa vem de longe e pensa que eu vou ficar com tudo e, às vezes, não fico com nada. Então, a gente avalia, tá? A gente pega de tudo, mas a gente tem que avaliar antes, tá bom? Obrigada.